A América Andina é a região que se estende na Cordilheira dos Andes, na porção oeste do continente sul-americano, desde a Venezuela até o Chile. A região é formada por grandes cadeias de montanhas e planaltos de eltatudes elevadas. Compreende aproximadamente 7500 quilômetros de extensão, com 300 quilômetros de largura e eltatudes superiores a 7000 metros. Na América Andina estão localizados seis países chamados de países andinos, são eles Venezuela Colômbia Equador Peru Bolívia Chile A região concentra uma população de aproximadamente 144 milhões de habitantes, formada por índios, mestiços e brancos de origem espanhola. Aspectos naturais A Cordilheira dos Andes possui formação geológica recente e apresenta vários vulcões com ocorrência de terremotos. Em alguns trechos deixa de formar uma cadeia montanhosa ramificando-se. É entre as ramificações que se encontram os planaltos de eltatudes elevadas denominados eltiplonous e os vales. Economia Os países andinos possuem economias diversificadas, mas de base mineral. Os vários minérios explorados são, petróleo, estanho, minério de ferro e de manganês, zinco, tungstênio, mercúrio, molibdênio, prata, carvão, gás natural, alumínio e ouro. Tem destaque entre os grandes produtores de pescado. Isso porque seu litoral é favorecido pela corrente marítima fria de Humboldt, com grande quantidade de plâncton, que favorece a concentração de grandes cardumes de peixes em suas águas. Características sociais A América Andina é formada por uma sociedade com grandes desniveis sociais, onde uma parcela significativa de sua população vive na pobreza. O Chile se diferencia no conjunto por seus indicadores sociais. Isso porque o país possui a menor taxa de mortalidade infantil e a mais alta taxa de índice de desenvolvimento humano, IDH. A maior parte da população está concentrada nos planaltos e nas regiões litorâneas. No Equador 80% da população vive nas áreas urbanas. No Chile 33% da população do país vive na capital, a cidade de Santiago. As condições de trabalho nas minas de estanho da Bolívia, um de seus principais produtos de exportação são difíceis. Para suportar o trabalho nas profundezas da terra, o trabalhador mineiro masca folhas de coca. Sua esperança de vida é baixa, aos 30 ou 40 anos já apresentam problemas pulmonares. Um dos grandes problemas sociais é o tráfico de drogas. Acreditar-se que o aumento da área plantada de coca e do número de pessoas que se dedicam a essa atividade, na Bolívia, no Peru e na Colômbia, está intimamente relacionado com o agravamento das condições sociais de boa parte da população. A Bolívia, no Peru e na Colômbia, está intimamente relacionado com o agravamento das condições sociais de boa parte da população. A Bolívia, no Peru e na Colômbia, está intimamente relacionado com o agravamento das condições sociais de boa parte da população. A Bolívia, no Peru e na Colômbia, está intimamente relacionado com o agravamento das condições sociais de boa parte da população.